Na areia para que? Para esquecer. Para que o vento apare. Às vezes as pessoas só se lembram daquilo que foi ofendido e não se lembram daquilo que o outro fez igual. Eu tenho mais uma história para você. Essa história agora não é mais uma minha. Só é necessário um minuto para que se empatize com alguém. Uma hora para gostar de alguém. Um dia para ter bem alguém. Mas é preciso de toda uma vida para que o vento esquecê-lo. Se for sincero, mande essa mensagem a todas as pessoas a quais você jamais esquecerá. E lembre-se de que ao mandá-la, quem mandou, só para te demonstrar, jamais esquecerá. Espero que vocês nunca conheçam, pois nós conhecemos as pessoas. Mas não é por acaso que elas permanecem em nossas vidas. Quem me mandou essa história foi minha filha. E como eu não fui capaz de montar, por exemplo, eu fui lá e já passei ela. Acontei a história para ela de novo. Como ela nem me mandou. Vocês também. Vocês têm um amigo que às vezes ofendeu vocês. Hoje vocês foram campeão. Pode ser que no outro dia vocês não têm sido campeão. E vocês têm sido machucados com um amigo seu. E vocês vão ficar pensando assim. Nunca mais esquecer disso. Não, isso não. Isso você esquece. Procura se lembrar das coisas boas que o amigo quer dizer. Quem vai? Como é que ele vai mostrar? Eu quero que vocês ajudem a ler um salmo. Um salmo 123. Pronto. Me ajudem a ler. O salmo está na vida. É o salmo 123. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me importará. Isso é o que? Isso é relacionamento. Vamos falando mesmo. Cada alguém tem sequência. Nada me importará. Isso é o que? Isso é suprimento. Não me importará. Não me importará. Não me importará. Isso é o que? Isso é descanso. Não tem não conhecer mais. Não tem nem sequência. Não tem nem sequência. e a minha alma, isso é gratuito. Que alimpera as peretas da justiça, isso é gratuito. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que alcadinasse pelo vale da sombra da morte, isso é a calmação. Eu não preferei mal algum, isso é proteção. Por que tu estás comigo, isso é dignidade. A tua vale no teu cajado me consola, isso é disciplina. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, isto é esperança. Puja a minha cabeça com óleo, isso é consagração. O meu cálice transborda, isso é segurança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, isso é bênção. que eu habitarei a casa do Senhor. Isto é segurança. Por outros dias, isso é eternidade. Por outros dias, isso é eternidade. Por outros dias, isso é eternidade. Por outros dias, com muito carinho, com muito carinho. Muito carinho. São os amigos, são os meus amigos. Por ser amigo dele, ele é seu amigo. Nós temos mais uma última história. Agora é o amigo. Não, nunca foi. Agora é o filho. Agora é o filho. Ya puxado tudo para a sua mente,